Olá pessoal, aqui ao meu lado o reverendo Aldo Quintão, da Igreja Anglicana. Nós já tínhamos falado isso anteriormente e agora partimos para a execução. No ano que vem, antes do Natal, uma nova creche estará sendo inaugurada em São Paulo, em Paraisópolis, com o apoio total da Igreja Anglicana e suporte integral do setor privado. É isso, reverendo? É isso, eu quero agradecer muito a você, João, muito, muito, porque, olha, nós da comunidade da Catedral Anglicana de São Paulo esperamos por oito anos. Os dois mandatos anteriores a gente não conseguiu ampliar a creche, que ela tem 4 mil metros, vai passar para 7 mil metros e nós vamos ter uma surpresa muito, muito grande. Vai ter algo nessa creche que não tem em nenhuma outra creche na América Latina. Vai ser o jeito João Dória de ser e Anglicano de ser. Obrigado, reverendo. E de 500, vamos atender mil crianças em Paraisópolis. Aqui, com a Igreja Anglicana e o Ribeirão Igualdo, nós aceleramos. Até o Natal do ano que vem. Acelera.